Olá pessoal, bem-vindo a esse terceiro quadro do Mentes Brilhantes com pessoas especiais que tem um marco na sociedade como um todo, na vida judaica ou também em questões profissionais como a gente vai falar hoje. Hoje eu converso com uma menina que ela tem 27 anos, jornalista, produtora de filmes e uma contadora de histórias, atrás e através da sua câmera. Já trabalhou em sete países, veio de uma família parcialmente ateia, e a gente vai falar sobre esse tema meio polêmico, foi modelo por muitos anos, mora em Israel atualmente e aqui faz vários projetos de produção de filme, inclusive já esteve um ano numa Midrashah, que se estuda judaísmo e Torá, Sharei Binak em Jerusalém. Hoje a gente vai conversar com Giovanna Ziegler, então prepara o seu café e vem comigo. Muito obrigado por ter vindo aceitar esse convite, Tel Aviv, direto para Jerusalém. Sim. Valeu mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Giovanna. Como é que foi, você fez um trabalho na África, né? Sim, sim. Com gatinhos, né? Gatinhos. Como é que foi esse trabalho com leões? Como é que é trabalhar com isso? Como é que foi essa experiência com a natureza? Uau, foi bizarro. Eu estava trabalhando na Hebraica nesse período, fazendo conteúdo, e aí eu fiz uns vídeos de brincadeira e postei no meu próprio Facebook e um cara que tem essa empresa que é um santuário e ele traz pessoas do mundo inteiro para a África, porque com o dinheiro que ele traz as pessoas para a África, elas pagam para ir, ele paga o santuário para manter os animais. Acho que na África você tem muito problema com o transporte ilegal de animal, e quando você tira o animal do selvagem, você não pode devolvê-lo, tipo, simplesmente assim. Então você precisa de um lugar específico para ele, que não seja um zoológico, que não prenda. E aí ele viu o meu vídeo e ele falou assim, gostei muito, você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? Eu falei, o que é isso? Você estava me feliz a um trabalho, assim, tipo, na África, você estava? Ele me falou, tô. Tá bom, bora. E aceitei, tipo, uma semana depois eu estava indo para a África, alguma semana depois, acho que duas semanas depois, eu estava indo para a África e ele me deu todos os equipamentos, assim, fala, se vira. Eu nunca tinha usado tamanho, tecnologia, tipo, drone, nunca tinha pilotado drone. Ele falou, sabe pilotar, sei. Sem nada, eu fui para o jardim, assim, comecei a tentar fazer o drone voar, caiu, foi para a árvore, não sei o que. Eu falei, sei, você fala o que você sabe, depois você aprende, assim, fake until you make it, assim, tipo, aí eu fui na fé mesmo, só que, tipo, chegando na África, os leões e tigres foram a melhor das minhas preocupações, tipo, a África é um país, a África do Sul, né, é um país muito, muito perigoso, é um país onde para a mulher sozinha andar na rua, muito, muito bizarro. Sim. Eu sofri bastante preconceito, eu sofri, é, é, eu, eu estava andando com uma galera que, tipo, eles eram negros e uma pessoa meio que, meio que me ameaçou de morte, tipo, ela falou, se você continuar andando com ele e alguém achar que vocês são um casal, eles podem te matar. Porque o racismo é esse nível. É o racismo é nesse nível e teve outros problemas também, do tipo, com relação a esse lance de relacionamento que na África tem complicado e eu falei, tá, não quero. Mas teve, foi essencial para eu vir para Israel, na verdade, porque, tipo, eu falei, por que que eu estou na África, eu não estou em Israel, eu, tipo, eu queria ter feito ali há tantos anos atrás, por que que eu vim para cá ser irmão, já tinha, já tinha, tipo, programado passagem para eu ficar aqui, não sei o que, de última hora eu falei para ele, então, eu estou indo para a África. Aí depois eu voltei para o Brasil, eu liguei para ele também e falei, ó, estou pronta. Legal. Estou pronto, estou pronto para Israel. Então, já embarcando nisso que você falou em Israel, eu queria te perguntar o seguinte, não era a próxima pergunta, mas tem tudo a ver. O que que representa Israel para você entre algumas opções que eu vou te dar e você também desenvolver? Tá. Você acha que tem a ver tão somente ou, principalmente, sionismo ou sobrevivência do povo judeu ou uma promessa de axé, é algo religioso? Uau. Intenso. Eu acho que, historicamente falando, o povo judeu é um povo que sofreu muita perseguição em diferentes partes do seu tempo, desde a escravidão do Egito até depois da entrega da Torá, até as cruzadas, a Inquisição, o sionismo, o antissionismo, o antissemitismo, desculpa, na Europa. Então, tipo, todos os lugares que a gente foi, meio que todo mundo queria matar a gente, assim, ou então expulsar a gente dos lugares. Meio que, né? Meio que, assim, ó. Se não foi diretamente, foi indiretamente. Tipo, ferrou tudo na cabeça, assim. Que você precisa entender que esse aqui é um lugar seguro, entendeu? Para o judeu. É um lugar... Você diria que é uma sobrevivência de um povo? Certamente. O principal. E também do tipo... Bom, eu vou ser bem sincera. Eu acho que, da cultura judaica, você tem tantas coisas que são muito difíceis de seguir. Tipo, Alakot, Kashrut. E você está num país, tipo Brasil, ou outros países que você não tem tanto acesso. E no dia de hoje, que, tipo, você tem acesso a tudo e você não tem acesso à sua Kashrut, ou seu, sabe, às suas facilidades. Você tem um país onde, mesmo que você não seja religioso, você tem total acesso fácil a comer uma comida kashé. É incrível para você... É sobrevivência de cultura, não é? Nem também sobrevivência de um povo. É você se acostumar com aquilo e você ter... Não sofrer para ser quem você é, entendeu? Tipo, acho que já é... É uma união de várias vantagens para o nosso povo. Sim. Que demais, que legal mesmo. Giovana, você vê a sua profissão batendo de frente contra a Torá? Ou você acha que isso pode ser, inclusive, um complemento de vida? Uau... Uau... Pessoal, nada disso foi... Ela não quis nem saber as perguntas antes. Só para vocês saberem. É surpresa mesmo. Caraca, é... Depende. Já é uma boa resposta para tudo que depende. Eu acho que o judaísmo, ele precisa se expandir, na minha opinião. A ideia judaica precisa se expandir, a Torá precisa se expandir. As pessoas precisam entender como é profundo, inteligente, tipo... E eu acho que mídia e marketing e histórias, principalmente histórias, elas servem para isso, entendeu? Acho que a gente conta histórias verídicas. Eu me considero contadora de história, né? Por muito tempo eu me considerei escritora. Depois que eu comecei a filmar, eu falei, quer saber, tem várias maneiras de você contar história. Eu escrevo e eu também faço vídeo. E isso é informação, entendeu? E principalmente na geração de hoje, que tende a piorar, infelizmente, a gente está lendo cada vez menos. Sim, sim. Os vídeos podem ter muito essa função de ensinar, essa função educacional. Mas você pode também ir totalmente para o outro lado, sabe? Existe essa possibilidade. Não é meu celular. Não, é o celular da minha esposa, mas tudo bem. Sim. Sim. Certo? Uma gravilha. Calma. Não, tranquilo. Cantando ali para a gente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você se diz, você veio de uma família parcialmente ateia, né? Sim. E você também, na maior parte da sua vida, uma vida ateia, teleagnóstico. Como é que é isso? Como é que é isso, você, Giovanna, você, judia? Como é que isso se encaixa um com o outro? Olha, o judaísmo é uma coisa que eu, por muitos anos, não entendi o que significava. Eu não fazia ideia. E não procurei saber também, tipo, não me importava. Eu vim de uma família que o meu avô, ele é muito... A minha família é muito intelectual. Então, é uma família de, tipo, de sentar na mesa e discutir como foi seu dia. E, tipo, eu nunca recebi, por exemplo, do meu avô um porquê sim. Tá ligado? Uma resposta, tipo, ah, porque assim, sempre que eu perguntava alguma coisa, ele chegava pra mim e explicava um dia a dia, se ele não sabia, não sei, vamos te procurar, não é, tipo, não sei, cala a boca. Tipo, então, esse crescimento intelectual me fez admirar muito o meu avô e ele ateu. Então, eu puxava pra esse lado e também porque tinha essa concepção dentro de casa que religioso era ignorante, que religioso... Assim, não dessa maneira pesada, suja, sabe? Tipo, era só, tipo, é... Porque não tem muito... Cabeça pequena, manipulável, blá, 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 blá. Que é bem pesado, na verdade. É pesado, sim. Sim. E aí, depois que eu conheci o... O Rav, o Daninho, o Dianne Weissman, eu vi que, tipo... Mamash, não. Tipo, as pessoas são completamente... Tem muito religioso, extremamente inteligente. A Torá é um livro extremamente intelectual. E acho que a Torá e o judaísmo, eles me pegaram pela intelectualidade mesmo, entendeu? Não foi nem pela espiritualidade. Foi pelo... Pela rocha, tipo, pela cabeça. Tem que filosofar, pensar, descobrir. Total, cara. É uma coisa... Nossa, a Torá, os conceitos de Torá são completamente quase física quântica, assim. Você tem muita coisa, tipo, de dimensões e muitas... Então, você sente que isso é um complemento pra sua vida? Sim, total. Isso te enriquece muito? Bastante. Que legal. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse lado... Esse lado seu, mais assim, que você tem muito criativo, original, e até eu já disse algumas vezes pra você, psicodélico... Total. Total, total. Como é que você sente que isso melhora na sua vida espiritual, assim? Conexão com o bem, com fazer o bem? Como é que é isso? Então, eu acho que esse lado criativo veio muito do lado de pesquisar, de pesquisar, e eu acho que a Torá é justamente isso. Nos céus é só coquinha, hein? Daqui a pouco, hein? Eu tô... Você tá humilde aí. Então, tipo, a Torá, ela... O judaísmo ensina, na verdade, ele é muito diferente de outras religiões por causa disso. Do tipo, você conquista a sua fé pelo intelecto. E isso pra mim foi... Uau. Mind-blowing, sabe? Tipo, caraca, como assim? Em qualquer outra religião... Óbvio, não qualquer outra. Vamos... Não vamos... Generalizar. Generalizar. Mas muitas religiões, você pergunta alguma coisa pra cabeça principal da comunidade, e ele vai falar, não, o que que é isso? Por que você está perguntando, meu Deus? Que coisa horrível. Que ter fé acabou. É, o que que é isso? Você está questionando Deus. Não, o judaísmo é assim. Você não está perguntando, então você não está fazendo certo. Tipo, pergunta. Sabe, tipo, tem... O meu chefe, que ele é meio religioso, meio total não religioso, ele fala, Giovanna, se você não fizer pelo menos cinco perguntas por dia pra mim, não importa do que que é, significa que você está morgando no trabalho. Tipo, você não está fazendo o seu trabalho direito. Que interessante. E é assim no judaísmo. Se eu estou numa classe, num shiur, e eu não estou perguntando, e eu não estou vendo da minha cabeça, tipo, formulando perguntas, para, inclusive, bater de frente com o rabino, eu estou fazendo errado. Porque o judaísmo é justamente esse exercício de você estudar e você pegar uma coisa... Não, mas como assim? E aí você intercalar a Torá com a própria Torá, tipo, é muito... É psicodélico pra caramba, tá ligado? Tipo, eu entrei... Eu entrei nos papos loucos com o teu irmão, tipo, porque o Rafael foi um dos rabinos da Midrashah, o qual eu estudava, e eu entrava nos papos loucos de principalmente livre-arbítrio e, tipo, achando ser onipresente. Caraca, você está ligado aliado no que vai, né? Tipo, você entra numas brisas que você tem que realmente ver universos paralelos e, tipo, tempo e espaço, e o que é o espaço para o homem, o que é o espaço para Deus. É muito louco, é tipo, você vai... Você tem que sair completamente do mundo pequeno que te fecha, né, de opiniões, de visão. E é uma coisa completamente diferente do que eu achava que religião era, tipo, totalmente diferente do que eu esperava do que era uma religião. Era justamente o que eu conversava com o meu avô sobre, sabe, música. É o mesmo raciocínio que às vezes eu converso sobre a Torá, do tipo, é isso, Torá e música estão ali, tá ligado? Que legal, com certeza. Muito. Giovanna, fica à vontade, enquanto isso eu vou... Esse barulhinho, pessoal, é importante. Não é a felicidade completa, mas é a alegria. É, 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 é tipo uma claquete, na verdade, mas é uma... Giovanna, eu queria te fazer uma pergunta, mas que a nossa entrevista está passando em um segundo, de tão prazeroso estar conversar contigo, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual que é a dica, conselho, que você daria para as pessoas que estão assistindo, que querem, judeus, ou às vezes até não judeu que vem trabalhar aqui, querem viver em Israel, judeus que querem ter uma vida aqui em Israel, da qual eles consigam dividir tudo isso, profissão, ideologia, judaísmo. O que você diria para as pessoas, baseado na sua experiência de vida para Israel? O que você diria para as pessoas? Olha, estuda, estuda sobre Israel, estuda sobre o judaísmo, estuda sobre a criação de Israel, mas também a história de Israel, e... porque eles vão te comer vivos. É o que eu falo do tipo, aqui as pessoas são bem politizadas, você senta num bar e você conversa sobre política, ao mesmo tempo que nas ruas elas são... meu Deus, completamente... você não está entendendo o que está acontecendo, você não está entendendo por que eles estão falando desse jeito com você, mas... todo mundo aqui, eles podem... eles podem ser tão grossos do quanto você pensa que eles são, mas tem um lance de patriotismo, de amar Israel, que é bem neles, se você falar alguma coisa errada assim, você vai se arrepender, mas... eu acho que é muito importante quando você está num lugar, principalmente um lugar que tem uma ideologia e que tem um mundo inteiro contra, você precisa entender do que que isso é feito. E aqui viver em comunidade é uma coisa que... um dos principais motivos pelo qual eu decidi ficar é que aqui era muito mais fácil para mim, por exemplo, ser uma pessoa melhor. Do tipo, se eu achasse uma nota de um real no chão... um real, não vai nada aqui. Um real, desculpa. Nem tem nota de um certo. Você não tem nem... É moedinha. Se eu achasse alguma nota, sei lá, uma carteira no chão cheia de dinheiro, eu não tenho... não teria a menor dúvida sobre devolver ou não devolver, porque aqui é uma questão de, tipo, você está em comunidade, não é teu, entendeu? Então, tipo, uma vez eu deixei a minha bicicleta destrancada, minha bicicleta não estava mais lá, mas tinha um bilhetinho, assim, ó, você deixou sua bicicleta destrancada, vem aqui na minha casa buscar. Do tipo, você... é o que eu estou te falando, você tem mais oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Porque quando você se ferra também o tempo todo, fica, tipo, como muitas vezes no Brasil, fica tão difícil você se manter a tua veracidade, sabe? Tipo, a tua lealdade. É difícil, você é muito influenciado pelo ambiente e se você for muito bonzinho, às vezes no Brasil você podia se dar muito mal. Sim. E isso eu não suportava. E do tipo, aqui é mais relaxado para ser quem você é, entendeu? Mas venha estudar, porque aqui tem muita questão que todo mundo vai levantar. O país é pequeno, mas a diversidade é grande. Muito, sim. Só que a conversa de barra vai te matar um dia, entendeu? Se você não souber onde você está, por que você está aqui, as pessoas vão pegar pesado com você. Tem que saber muito. É um país de ideologia, entendeu? Não um país de fazer dinheiro, não é um país... Você faz dinheiro, mas não é um país para isso. É um país de muita ideologia, é um país de comunidade, de você... Existe um motivo pelo qual existe Israel. Então você tem que saber esse motivo. Seja lá qual for, na tua cabeça, na tua concepção. Você tem que saber o porquê que você está aqui. E é legal, Giovana, que você, numa resposta, colocou vários pontos interessantes. Ética. Sim. Veracidade. Honestidade, comunidade, viver pelo outro. Honestidade, ser você mesmo, ideologia, política. Pontualmente falando que Israel não é perfeito, entendeu? A gente tem muitos problemas, vários aspectos também. É um país, né? É um país, exatamente. A gente não pode esquecer que a gente vive... E é feito de humanos, entende? Você tem muitos pontos negativos, gente. Tem muitas coisas na história também que eu não concordo, aquela pessoa não concorda, você concorda. E você vai ter que entender que o debate aqui é muito importante. O debate, para você chegar a algum lugar, você precisa debater. E para debater, você precisa conhecer. Porque senão... Que demais. É aquela coisa de Facebook, entendeu? Todo mundo está acostumado. Aqui, papinho de Facebook não roda. Quero te agradecer muito, Giovana. Muito obrigado por ter vindo. Prazer imenso receber. Eu e minha esposa estamos muito felizes com a tua vinda. Poupa, cara. Adorei ela. E a gente adorou receber você. Obrigado demais. Muito obrigada pela Coca-Cola. Cheguei aqui e me ofereceu comida. Me ofereceu nada. Não podia comer daqui. Comida é um negócio profundo, né? É. Gostei muito. Muito obrigada. Obrigado a você. É um prazer. Pessoal, a gente já ficou por aqui. Espero que você tenha gostado. Tenha certeza que você gostou muito. Leva para a galera, leva para os teus amigos. E vamos preencher o mundo com mais sabedoria. Visões bonitas e profundas e diversas, como Giovana Ziegler. A gente vai ficando por aqui. Galera, tudo de bom. E até a próxima.